A áudio e vídeo Pais no Vale tem o prazer de apresentar uma pregação de poder ao vivo com o pastor e conferencista Abílio Santana, mensagem bíblica de unção e palavra profunda. 40 e 31 de Isaías, os que acharam, digam amém. Seja Deus louvado pela vida de todos os queridos irmãos. Pastor Esron, grande pregador, homem de Deus, sua humildade está acompanhando esse trabalho. Todos abnegados servam do Senhor. Nosso irmão Silvanus, missionário Silvanus, grande pregador. Ele pregou conosco quando a gente era co-pastor lá em Camaçari, lá na Bahia. Foi ali que eu conheci o mãozinha de Deus, o abençoado. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos os queridos irmãos. Isaías 40 e 31, os que acharam, digam amém. Diz assim, amados. Mais os que esperam no Senhor. Vamos parar um pouquinho aqui. Mais os que esperam no Senhor. Observe bem. É para os que esperam no Senhor. O que é que tem? Renovarão as suas. Subirão com asas como? Vamos ler de novo. Mas os que esperam no Senhor. Em quem? Em quem? Em o Senhor. Renovarão as suas. Corro. Subirão com asas como? Arra. Como? Arra. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se? Não, não é dia, é dia. Vamos ler de novo. Mais os que esperam no Senhor. Renovarão as suas. Corro. Amados. Preste atenção, renovarão as suas forças. Olhe para seu irmão e diga para ele. Se o que nós estamos lendo for verdade. Hoje você vai ter força renovada. Voltemos à leitura. Vamos lá. Vamos para a leitura. Vamos para a leitura. Renovarão as suas. Sem gritar, queridos, fica muito mais bonito. Renovarão as suas. Corro. Subirão com asas como? Amém. Correrão e não se cam... Caminharão e não se... Caminharão. Amém. Amados, temos aqui... Ei, duas promessas. Aqui. Duas. Mas observe que essas duas promessas são para os que esperam no Senhor. Está claro. As promessas terão cabo? Terão. Terão cumprimento? Terão. Mas só para os que esperam no Senhor. Está claro. É para os que acreditam no Senhor. Para os que põem credibilidade nele. Não é para quem põe credibilidade nele, entre aspas, e credibilidade, por exemplo, na mãe dele. Está entendendo? Não é para quem põe credibilidade num filho mais velho da irmã Maria, mas também põe credibilidade na mãe que é a irmã Maria. Tem duas promessas aqui, senhores, mas não é para quem espera em Cida de Norte. E nem tampouco para quem espera em Cista de Juazeiro. Tem duas promessas aqui, mas não é para os que esperam em São Jorge. Eu falo em Jorge, irmão, quando a lua está me engordando, é que eles se escondem. Eu fico meditando, diante dos céus, eu fico a meditar, queridos. Um dia eu apanhei, olha, eu apanhei, eu nunca me esqueço, meu pai me bateu, eu apanhei. Porque eu sempre fui, sempre fui assim, de ter opiniões próprias, desde criança. Eu nunca fui piolho, ir pela cabeça dos outros, nunca. Eu tinha desde criança. Se o cara me dissesse, está vendo ali? Se eu não estivesse vendo, eu diria, não estou vendo. Eu te dou dinheiro para você dizer que está vendo. Não quero, não. Isso chama-se personalidade. E meu pai me bateu, mas me bateu muito. Lembra-me como hoje. Porque ele queria, porque queria que eu dissesse que estava vendo São Jorge montado num cavalo. Eu apanhei. Está vendo? Olha lá, olha lá. Ele estava brincando comigo e ele ficou irado. Eu disse, pai, lembra-me como hoje, o que é aquilo lá dentro da lua lá? Isso é São Jorge. Isso é São Jorge. É. Ele está montado no cavalo. Está vendo? Estou vendo, não. Rapaz, olha lá, olha lá. Todos os meus irmãos viram. O Otanilio viram, o Ademir viu, o José Walter viu, o Arismar viu, o Ademar viu. Olha, Ademildes viu. Todos os meus irmãos viram. Quer mais? Ailton viu, Debson viu, Jebson viu. Eminaílda viu, Raílda viu. Sério? Ademildes, que já falei, Ademildes é tanto que bola. Se eu pegar na sequência, eu digo, todos 21 e eu entro no meio e faço 22. Então, queridos, de natureza que a maioria dizia, é, estou vendo. E eu dizia, estou vendo, não. Teve uma hora que eu, 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 eu caçoei de meu pai. Eu disse, é verdade. É, estou vendo. Está empinando, olha lá, o cavalo está empinando, olha lá, estou vendo. E ele começou a perceber que eu estava rileando dele. Eu disse, painho, olha lá, olha lá, está rinchando, olha os dentes do cavalo, olha lá, olha lá. Painho, o avalho está dando coixo, olha lá. Ele me pegou assim, mas me deu uma coça, mas me bateu. Tudo bem. Eu apanhei, esperei, e não demorou muito tempo. E eu chamei meu pai. Anos depois. Já tinha alguns fios de bigode, já falava mais grosso. Eu nunca me esqueci desta surra. Mas eu fiz, ele me pediu desculpa e perdão. Eu disse, meu pai, o senhor sempre me ensinou a ser homem. Eu me lembro que o senhor me bateu outra feita também, dizendo, o homem tem que ser homem até para reconhecer o erro. E eu peguei, querido, algumas fotos. Tirada no Museu do Astronauta, nos Estados Unidos. Dois astronautas pisaram no solo lunar. Já quase adentrando a década de 70. Fiz questão de fazer, assim, um relatório bonitinho. O primeiro pé a pisar no solo lunar foi o pé de número 41. Uma bota esquerda. Pé esquerdo, ou seja, o pé esquerdo, uma bota azul. Tal, tal, neil, tal, tal. Peguei tudo e tirei foto de tudo que tinha por lá. Peguei as fotos de tudo que tinha por lá. Tem uma pedra assim, sabe? Quem já entrou naquele museu sabe, tem uma pedra mais ou menos do tamanho desta bíblia. Oriunda do solo lunar. Eu disse, meu pai, neil teve na lua. O senhor sabia disso? É, eu lembro naquela época. Todo mundo ficou, foi uma coisa cosmocrática. O homem foi à lua, o homem foi à lua. Pois é. Neil tirou foto de tudo, viu, pai? Menos de Jorge. Mas o que você está me dizendo nisso? Porque eu apanhei quando era garoto por causa de Neil. Ou seja, por causa da lua, por causa de Jorge. Então me diga por que ele não tirou foto de São Jorge, já que ele caiu lá. E ele me pediu desculpa. Ele pediu perdão. O que eu estou tentando dizer, queridos, é que existem duas promessas aqui. Mas essas duas promessas é só para os que esperam no Senhor. Se alguém tem confiança em fulano, Bertano e Ciclano, As promessas não estão valendo para você. Essas promessas é para os que esperam no Senhor. Há alguém aqui que espera no Senhor? Então esta promessa é para você. Então escute. Em outras palavras, diz Isaías, os crentes... Espera aí, pastor, mas crente? Crente? Eu não sou crente, pastor. Eu sou, querido. Jesus disse, Tomé, seja, e não, eu sou o que Jesus mandou a ser, eu sou crente. Isaías, em outras palavras, está dizendo, para os crentes, para os que acreditam, para os que põem credibilidade, enquanto o sonoplástico dá um brilhozinho abençoado nesse som. Então, existe duas promessas. Quais são as promessas? Primeiro, terão forças renovadas. Isto quer dizer, amados, prestem atenção. Isto aqui é Deus que prometeu. E eu quero aproveitar o ensejo e vos dizer, querido, está abençoado, amado, minha gratidão. Os céus continuem te abençoando. Querido, prestem atenção. Isto quer dizer que promessa de Deus não falha. Como porta-voz de Deus agora. Eu quero lhe entregar uma palavra da parte de Deus. Não sei o que é que o Senhor tem te prometido. Não sei quais foram as promessas de Deus para a sua vida. Só quero lhe dizer, querido irmão, querida irmã. Que você não vai morrer enquanto todas as promessas de Deus não se cumprirem na sua vida. Aleluia. Amados, promessa de Deus não falha. Promessa de Deus não cai por terra. Isto quer dizer que essas duas promessas aqui, elas têm o aval de Deus. Primeiro, teremos forças renovadas. O que é que eu aprendo aqui? Que por falta de força, fique tranquilo. Se pensas que não vai chegar aos céus porque não tem esforça, fique tranquilo. Por isso eu já disse para Satanás N vezes e profiro quantas vezes carecei. Eu disse uma certa feita, Satanás, que ele perturbou uma luta daquelas... Vendaval. E eu disse, olha infeliz, nem que eu chegue nos céus, me arrastando todo arrebentado, mas que eu vou chegar lá, eu vou. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero aproveitar o incêndio, minha querida irmã, meu querido irmão. Não se julga ninguém pela aparência nem pela indumentária. Não! Porque aparentemente tem hora que a gente sabe disfarçar. Tem hora que a pessoa está, sabe, demolido propriamente dito. Mas como crente ele é um grande artista, ela é uma grande atriz. Não é que ela está fingindo, ela não quer mostrar que está passando luta, passando prova. E por isso então você olha para ele, olha para ela e diz, eu queria ser como fulana, eu queria ser como fulana. Mas Deus e você é que sabe como é que está a tua vida, a prova, a luta que você está enfrentando. Porque tem gente que pensa que luta é só área financeira. Não, queridos. Não. Não, preste atenção. E olhando para você parece que vai tudo bem. Mas Deus e você é que sabe. Que se porventura Deus não já tivesse dado amor a você, te erguido, há muitos meses atrás, você já teria desistido da caminhada. Se porventura esta palavra não fosse verdade, tu sabes que de forças próprias não estaria mais aqui. Quantas e quantas vezes Deus tem renovado a tua força? Quantas e quantas vezes você já chegou até a se render e dizer, eu não aguento mais, só fui até aqui, daqui para frente eu não vou mais. E Deus diz, quem disse que é assim? Peraí, mas eu não tenho mais força, Senhor. Eu sei que você não tem. Mas você parou no lugar certo. Isso aqui é, como quem, como, como, em outras palavras, como quem quer dizer, um posto de combustível. Queridos irmãos, algumas vezes, eu cheguei a parar. Eu estou lhe falando como crente. Eu cheguei a parar e dizer, não dou mais um passo, não aguento mais. E algumas vezes eu não percebi que estava parado do lado de um posto de combustível espiritual. Não tinha mais combustível. E sem combustível não vai. E eu não percebia que estava parado do lado de um posto de combustível espiritual. E quer que eu lhe diga mais? Aonde quer que você pare, tem um posto ambulante ao seu lado. Por quê? Porque aonde você vai, por incrível que pareça, ainda que a luta não permita que você contemple, mas aonde quer que você vá, o Senhor está bem disjuntindo em você. Quando vai acabando a tua força, opa, tem combustível aqui, estou do teu lado, eu vou te ajudando, eu vou te ajudando. O que eu estou tentando dizer, queridos, que Deus não iria me dar esta mensagem, se porventura não tivesse gente aqui, pensando em parar. Se não tivesse gente aqui com propósito, dizendo, ou o Senhor soluciona, ou eu deixo a caminhada. Eu não aguento mais, eu não tenho mais força. Fulano, apertano, enciclano, Pai Celestial, está vindo contra mim. Olha Deus, quem sabe até na área conjugal, eu casei-me, casei-me para ter felicidade. No entanto, meu lar é uma extensão do inferno. Eu não quero mais isso, Senhor. Eu vou desistir. Vou jogar tudo para o alto. Preste atenção. Desistir coisa nenhuma. Jogar tudo para o alto coisa nenhuma. Hoje é noite de vitória. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, glória a Deus. Preste atenção. Aleluia. Preste bastante atenção. Eu congrego em uma igreja muito abençoada. Não, a igreja que eu congrego, graças a Deus, é abençoada. Eu tenho por costume dizer que os crentes lá é abençoado até o tutâneo. Eu até, uma certa feita, eu pregando lá, disse, irmãos, quem congrega aqui? A maioria. Os visitantes, bem pouquinho. A partir de hoje, não cuspa mais em qualquer lugar. E deixei sem resposta. De repente, o pastor disse, Abílio, eu disse, pois não, pastor Israel, que é o meu pastor. Fala por que os irmãos não vão cuspir mais em qualquer lugar. Já, obrigado. A partir de hoje, não cuspa mais em qualquer lugar, queridos. Que vocês são tão abençoados que até a saliva está abençoada. Escolhe o lugar para cuspir. De preferência, cospe no passeio de tua casa mesmo. Aqui você chama calçada. A calçada. Ou então, na tua própria planta. Ou você duvida disso? Até o cuspe de Jesus tinha virtude. Você nunca leu isso? Nunca leu? Tem gente que vai ficar com nojo aqui. Mas Jesus fez isso. Na boca do surdo. Abre a boca ali. Ele era surdo? Aí Jesus. Não leu? Tu nunca leu isso na Bíblia? É fraco de Bíblia para arrebentar. Jesus outro dia fez isso assim. Ó, 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 ó. Na areia. No olho do cego. Vai, lava os teus olhos no tanto chamado siloé. O cego foi. E aí? E aí o que, rapaz? Morrer enxergando. Tu não vai dar glória não, infeliz? Então, queridos. Só tem um detalhe. É que um dia eu olhei para um casal. E eles saíram mandados assim. Lá na igreja. Minha força de expressão. Não morri por ninguém. Na igreja de Jesus, onde eu congrego. E eles saíram assim. Olha que casal de pombo. Coisa linda. E davam os dois assim. E ela bem vestida. E ele semelhantemente. Um lençinho no bolso assim. Combinando com a gravada. E ele abraçava ela. E alisava o ombro. E eu achei lindo aquilo. Mas só que Jesus falou comigo. Vai lá. Conversa com eles. E manda os dois tomar vergonha e largar de fachada. Eu disse, é? É? Eu fui atrás. Cheguei no corredor. E disse, amado, tudo em paz. Graças a Deus. Não é bem. Não é amor. Dois mentirosos sem vergonha. Fachada pura. Ela já tinha dado uma queixa dele. Depois do espírito de obeliscão. Ela foi e retirou a queixa. Na delegacia das mulheres. Já tinha tomado conselho com o advogado. Primo dela. Qual seriam os meios legais, como? Para desanexar-se um do outro. Já tinha duas testemunhas falsas. Para alegar que tinha mais de dois anos que os dois estavam separados. Ele também disse que concordavam. Ele também disse que concordava porque a vida que eles estavam levando era uma vida desgraçada, de aparência. Ele dormia no sofá. Ele dormia no sofá e ela na cama. Não tinha mais domingo sentado à mesa para almoçarem. Estavam vivendo de fachada. E ninguém dizia. Só para dar satisfação à sociedade e à igreja. Quando ela me disse, vai tudo bem, não é bem. Ela é amor. Eu disse, mentiu e mentiu. Ela disse, que é isso para a sua bíblia. Sabe o que ela falou? O sangue de Jesus tem poder. Eu sou crente, não minto. Eu disse, é? Pois o sangue de Jesus tem poder mesmo. Mentirosa. O senhor está me ofendendo. Eu disse, estou mesmo. Eu sei que eu estou. O médico só opera se cortar. E todo corte dói. Principalmente se anestesia. Eu disse, vem cá, quero falar com os dois. Coloquei lá no gabinete, pedi para o pastor vice-presidente. Me cedei o gabinete. E conversei com ele. Olha, nunca mais diga que está tudo bem. E você também não diga que está tudo bem. Porque Deus falou comigo para chamar vocês. E ter uma conversa dizendo que vocês estão andando de fachada. Aí ele envermelhou. E ela ainda quis dar testa. Depois, se vocês, depois eu proferi, se vocês acham. Que o Espírito Santo agora está se enganando. Então diga que é mentira ou engano do Espírito Santo. Se não querem ajuda, levanta-se e vai embora. Se querem ajuda, abre a boca e fale a verdade. É aí que eu aproveito o ensejo, queridos, para alertar alguns que são usados e algumas que são usadas por revelação. Se não tiver cuidado, a própria pessoa que está carente, precisando, pode ser usada pelo diabo, pelo diabo ou satanás, para tentar enganar você. O próprio diabo usa os lábios da pessoa. E se você não vigiar, você acaba pensando que é fruto da sua mente e que não é uma revelação de Deus. Aí ela olhou para ele assim, começou a envermelhar, começou a chorar. E tudo isso que eu contei para vocês foi me revelado por eles. Advogado. Queijo. Duas testemunhas falsas. Falsa entre astas, porque tinha dois anos separado mesmo dele em casa. Amado, pode ser que o mesmo está sucedendo contigo. E Deus não iria me fazer lembrar desta experiência por um acaso. Não. E permita-me, por favor, a minha sinceridade. Talvez por isso ainda hoje tenha um êxito. Talvez por isso ainda hoje minha agenda por bondade divina é procurada. Talvez por isso eu tenho que fazer, desculpe a expressão, rurico lá. Fazer das tripas coração, para estar tomando fortificante, coisa assim. Para estar na tribuna pregando todos os dias, se fizer vontade. Talvez por isso ainda tem vaga para mim. Porque da verdade. Eu não levo mensagem para casa, mas doa em quem doer. Tem que ouvir em nome de Jesus Cristo. Deus não tem compromisso com o frouxo. Deus não tem compromisso com elementos que só pregam aquilo que querem ouvir. Não. Eu não fui chamado como animador de auditório. Eu fui chamado como profeta. Para profetizar o que Deus mandar. O que Deus quiser. Bendito seja o Deus que fez os céus e a terra. Pregador que agrada a multidão e desagrada a Deus, amado. E eu sou contra, queridos. Ao pregador que ele é fiel. Como é fiel? Mas como prega? Entrega tudo o que Deus mandou. E depois ele pede desculpa, dizendo que Deus errou. Eu já vi muitos fazerem isso. Sério, eu já vi muitos. Pede desculpa, dizendo que Deus errou. Ele entrega tudo o que Deus mandou. E depois diz, irmão, eu estou falando tudo isso aqui, não estou? Mas não é aqui não, viu? Isso aí é lá para minhas bandas. Até brincam. Aqui não tem não. É lá para minhas bandas. Já que é lá para tuas bandas, então está perdendo tempo. Tem que pregar lá nas tuas bandas. Porque remédio só se dá quem está doente. Se eu estou entregando esta mensagem aqui, não é porque Deus quer te desmascarar, não é porque Deus quer decepcionar você. Ele está mostrando o problema que você está enfrentando e está dizendo, deixe nas minhas mãos que eu dou a solução. Deixe nas minhas mãos que eu soluciono. Vai ver, você não tem mais força. Já até pensaste em desistir da caminhada. Já até pensaste em desistir desta vida conjugal. Já até pensaste em partir para outra. E espero, meu Senhor, rolarão nas minhas mãos. Quando eu disse que a sua vida após esta série de conferências de ontem, hoje e amanhã, nunca mais seria a mesma, eu estava me referindo não somente a sua vida financeira, não somente a sua vida espiritual, mas me referindo também a sua vida conjugal. E deixa eu te contar um par de verdade aqui. Todos os irmãos Nicodemos e alguns mais aproximados a mim, como o doutor Miguel Zeneto, sabe esses que mais nos conhecem de um pouco mais de tempo, nos conhecem e sabem que somos oriundos do terreiro de Umbanda. A minha mãe era macumbeira de fato. Eu fui consagrado a Satanás, senhores. Eu tenho algumas marcas terríveis no meu corpo, porque quando o cão tentava me pegar, eu tentava escapar e ele é veloz e fazia cortes terríveis. Este punho, por exemplo, é cortado. Este aqui, por exemplo, é cortado, retalhado. E quando eu desmaiei, queridos irmãos, perdi completamente, perdi completamente o sentido. Isso foi no dia 24 de dezembro do ano de 1900 e me esqueci. Mas quando eu acordei, foi cerca de oito horas após. Agora escute que eu tenho a lhe dizer. Eu me lembro perfeitamente, queridos irmãos, que o maior inimigo, o maior inimigo da família era um demônio que manifestava-se lá em casa, cujo nome era Pombagira. Pombagira que é enviada para puxar os laços do matrimônio. Pombagira que é enviada para arrasar a vida matrimonial. Pombagira que abre os olhos da mulher para ver a beleza no marido alheio. Pombagira que abre os olhos do homem para ver a beleza na mulher alheia. E Pombagira foi enviada para puxar o laço do teu matrimônio. Você não quer entender? Mas por favor, entenda. Pombagira está trabalhando contra o seu matrimônio. Sim, senhoras e senhores. Mas em nome de Jesus, como profeta de Deus, eu quero entregar a palavra do trono do Pai para a sua vida matrimonial. Hoje é noite de vitória. Hoje é noite de vitória. Quem acredita nisso, levante a mão e glorifique. Você vai ver. Você vai olhar para ele hoje. E vai ver diferença nele. Você vai olhar para ela hoje. E vai ver diferença nela. Aleluia. Eu quero até profetizar. Hoje tem lua de mel de novo. Pode não ter mel, mas que vai ter lua vai. Agora escute. Preste atenção. Preste atenção. Você está ouvindo a voz de Deus? Não. Se está, diga amém. Não. Seja sincero. Deus está falando amém? Pois agora preste atenção. Preste atenção. Quando eu proferir que estou expulsando o demônio, você vai dizer, em nome de Jesus. Bem? Eu vou falar em nome de Jesus Cristo. Demônio que lá não sai. Ai, você. Em nome de Jesus. Mas, brade mesmo. Porque pode ter certeza. Deus, olha, quem me conhece. E esse texto aqui. Quem conhece até já ouviu. Deve ter ouvido. Eu dou uma pincelada nesse texto. Sabe que Deus. Eu ia por aqui. Deus disse. Filho, dá uma paradinha aí. E vira para o lado de cá. Porque a mensagem está aqui. Observe que eu não estou entregando fruto da minha mente. E nem um taco com uma revista na terrinha. Um taco de papel escrito. O que eu estou entregando está vindo direto do trono da graça celestial. Como há uma igreja militante na terra. E um santo Deus chamado Jeová nos céus. Há demônios perturbando vidas matrimonial aqui. Aproveitando o cheio, pastor. A minha vida matrimonial está dez. Mas eu conheço alguém, pastor. Que a vida está uma desgraça. E eu queria que fulana, bertana, escutasse essa mensagem, pastor. Então represente ela agora. Represente esta família. E a vitória será por intermédio de sua vida. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Espera aí, pastor. E vale. Eu falei isso de manhã. A cirofinícia disse. Olha, Senhor Jesus. Eu sou sabia. Eu não tenho nada. Até Deus. Eu não tenho nada de enfermidade. Agora minha filha tem demônio. Eu vim representando ela. Vale. Jesus disse. Vale. Quando você chegar em casa. A menina está curada. Oh, bendito. Seja o Deus que fez os céus e a terra. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Minha querida irmã. Meu querido irmão. Eu tenho um conselho pastoral para você. Eu vou falar agora como pastor. Porque são cinco dons ministerial. Cinco dons. Tenho para pastores, evangelistas, dentores. Eu quero agora falar. Não como evangelista. E nem como profeta. Nem como doutor. Vou falar como pastor. Se ontem você não sentiu nada. Hoje pela manhã. Nem através do rádio. E nem aqui pela manhã. Tu não sentiste nada. E nem hoje a noite está sentindo nada. Gente chora. Se alegra. Mas você. Naturalmente. Tanto faz. Como tanto fez. Eu tenho um conselho pastoral para você. Na hora do apelo. Corre para frente. E te entrega para Jesus de novo. Porque tu está desviado. Não. Se não está sentindo nada. Está desviado. Porque é notório. A presença tangível. Palpável. Do santo Deus de Israel aqui. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Amados. Só falta a gente. Só falta ele se humanizar. Só falta Deus se humanizar. Para que todos vejam. Porque sentindo. A gente já está sentindo queridos. Se você não está sentindo nada. Minha querida irmã. Meu querido irmão. Clame misericórdia. Diga Senhor. Tenha misericórdia de mim. Não faz isso comigo não. Eu quero sentir também. Senhor. Olhe para seu irmão. Para sua irmã. E profetize para ele. Dizendo. Hoje. Tem mistério de Deus aqui. Tá Senhor. Eu acredito em ti. Eu ponho credibilidade aqui. Que é o primeiro corpo. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Olha. Diante de Deus. Semente vem aqui para plantar. Umas quatro horas. Mas é notório. Que há uma glória. Só que nós. Nosso nome. Amém. 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 Tchau, tchau. 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 Agora pela fé, o varão a trabalhar, se você fica ligado, você pode contemplar, glória Sobe, fogo, desce, tá gostoso este lugar, Deus manda a tua bênção, o anjo vai entregar Pega a tua vitória, venha pra receber, o que você pediu lá no céu, Deus ouviu e vai te atender O anjo trabalhando, ao teu lado está, glorifique ao Senhor, porque Ele mandou a bênção pra te dar Pega a tua vitória, venha pra receber, o que você pediu lá no céu, Deus ouviu e vai te atender O anjo trabalhando, ao teu lado está, glorifique ao Senhor, porque Ele mandou a bênção pra te dar Glorifique ao Senhor, porque Ele mandou a bênção pra te dar Glorifique ao Senhor, porque Ele mandou a bênção pra te dar A CIDADE NO BRASIL